...que gerou polêmica. Eu conversei essa semana com o pastor Lucinho, que na semana passada chamou a atenção aí com esta foto. Essa imagem foi parar na internet e outras mídias e deu o que falar. O pastor Lucinho é da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e se dedica a evangelizar jovens. Toda quarta-feira está em Vila Velha para um culto na Missão Praia da Costa. Eu estive lá. Veja aí. Pastor, vamos direto ao assunto. Vamos. Pastor, aquela imagem chocou. Muita gente se sentiu desrespeitada, tanto que deu a repercussão que deu. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Eu tenho a dizer que eu trabalhei, trabalho a vida inteira com adolescentes e jovens. E eu tenho usado de muitas estratégias para poder ganhá-los para Deus. E assim como um político não deixa de lançar sua campanha porque vai entristecer outro, assim como o time do Flamengo não deixa de marcar gols porque vai entristecer o Vasco, assim eu não deixo de usar as minhas estratégias para ganhar adolescentes e jovens, só porque adultos ou pessoas de outras religiões ou credos não vão concordar. Eu estou mais disposto à crítica e eu as recebo com muita alegria, entendo, eu entendo. Eu ia perguntar, você entende o sentimento dessas pessoas que têm a Bíblia como um livro sagrado que o senhor comparou a uma droga na cabeça delas? Na cabeça delas. Agora, eles deduziram isso porque não tem droga na imagem. O que a imagem está mostrando é alguém inalando a palavra de Deus. Eu prefiro acreditar que a Bíblia estragou o gesto de cheirar do que o gesto de cheirar contaminou a Bíblia. Eu fiz aquele gesto, sei que chocou, porque o jovem, mesmo quando chocado, ele não se move muito. Então, quando eu prego, se você puder me ver aqui pregando daqui a pouco, as minhas estratégias são bem diferentes a começar do meu visual. Olha, eu estou com uma camisa Star Wars, olha o meu cabelo, olha o meu tênis, porque eu já estou pregando calado. E aquela imagem, eu preguei um dos maiores sermões da minha vida, calado. Mas eu confesso que eu não preguei, aquela imagem não foi para quem não precisa dela. Eu tinha dois grupos em mente ali. Usuários de drogas e pessoas que se dizem cristãs, mas que não estão em dia no seu relacionamento com a palavra de Deus. Então, eu quis chocar mesmo. Eu até vou falar uma palavra mais dura aqui. Eu acho que muita gente que está brava comigo, deveria ficar brava consigo mesmo, porque não lê a Bíblia. Tem pessoas defendendo a Bíblia e não a leem, não a obedecem, não a praticam e não a divulgam. Então, tipo assim, por que a Bíblia ficou importante para você de uma hora para a outra? Eu, inclusive, tenho a alma a dizer, se a minha reputação foi o preço que eu tive que pagar para que a Bíblia Sagrada ficasse na mídia nacional durante alguns dias, valeu a pena. Aquilo que alguém viu como um desrespeito à Bíblia, sabe o que foi? Um gesto de carinho meu. Eu estava dizendo assim, com a mesma força que você vai para a cocaína, vai para essa palavra aqui, que você vai ser alegre de cara limpa. Pastor, chegaram várias perguntas pela internet, né? Eu separei algumas que, infelizmente, não tem como fazer todas. Vale tudo para divulgar a palavra de Deus? As estratégias não são sagradas. Para mim, sagrado é só o conteúdo. Eu acredito que não é vale tudo, não. Mas usando as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, de 20 em diante, ele fala, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, eu me fiz de judeu. Isso é só uma máscara. Eu não sou drogado. Eu me fiz disso para poder chamar a atenção dos jovens para aquilo que realmente vai mudar a vida deles. A Bíblia fala para não servirmos de pedras de tropeço e para não escandalizarmos nossos irmãos. Essa atitude considerada um escândalo aí nas redes sociais e outras mídias, não causou isso? O evangelista, ele deve estar preocupado com os irmãos ou com aqueles que ainda não são irmãos. O que vale mais, uma vida que se salvou ou sem crentes que não ficaram ofendidos? Então, eu não acho que os sem crentes que viram aquela imagem e não gostaram, eu não acho que eles largaram Jesus. Mas eu te mostro gente que largou as trevas por causa daquela imagem. Mas eu também não quero ninguém triste, porque eu sou um pregador da palavra de Deus. Então eu queria que você orasse por mim, me abençoasse. E queria dizer uma última coisa. Existem muito mais pontos que nos unem do que os pontos que nos separam. É verdade. Hoje, sabe o que muitas vezes nós estamos querendo? Uniformidade. Uniformidade não existe. Não existe. Sabe o que as pessoas fazem hoje? Elas se dizem cristãs, mas por causa de um ponto que discordam da outra pessoa, pegam a pessoa todinha e a história dela e jogam fora. Sendo que tem milhares de outros pontos em que nós somos afins. Eu queria fechar com uma mensagem agora, para os jovens que estão aí metidos nas drogas, que viram essa imagem, que de certa forma se despertaram e pensaram, meu Deus, que pastor louco é esse? Eu vou assistir esse programa para ver o que ele tem para falar. Para saber o que ele quer passar com isso, pastor. Eu tenho certeza que tem muitos jovens que estão querendo se livrar das drogas e que estão precisando de ouvir uma mensagem. Eu queria fechar com isso. Eu quero ler então a Bíblia. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu não sei se tem como você dar um close aí, mas olha aqui essa folha da minha Bíblia. Está tão marcada, tão marcada, tão marcada, porque a Bíblia para mim não é uma forma de ganhar dinheiro, ela não é um amuleto, ela não é uma abracadabra, ela é a âncora da minha alma. E aquele gesto de eu cheirar a Bíblia só fala da minha grande intimidade com esse livro. E eu quero ler o que está aqui nessa página, 1 Coríntios 5, verso 13, que diz assim, Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Eu vou reforçar aqui de novo. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Jovem é louco. É louco, ponto final. Por alguma coisa é louco. Por esporte, por sexo, por droga, por moda, por mídia, por internet, por alguma coisa é louco. Se a gente tem que ser louco, que seja por Deus, que seja pela palavra dEle, que seja pelo Filho dEle, que foi louco de morrer por nós naquela cruz. Você está viciado na droga? Ou você está com algum outro tipo de droga na sua vida, que eu acho até que a bebida alcoólica é uma droga muito pior que a cocaína, porque destrói muito mais lares? Olha a resposta aqui. Esse livro, a mensagem dele, é que fez de mim o que eu sou, é que tem transformado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Pare de existir e comece a viver. Pare de se arrastar e comece a correr. Como? Acreditando nesse Deus, vivendo por esse Deus, sendo louco por esse Deus. Seja louco por Jesus, seja louco pela oração, seja louco pela vida. Obrigada, Pastor Lucinho, que o seu trabalho, mesmo polêmico, continue aí dando muitos frutos.